Meu nome é Gabriela Romagnolo Santos, eu estou cursando atualmente administração de empresas, eu estou no oitavo semestre. No segundo ano da faculdade, em 2012, eu procurei algumas empresas, algumas oportunidades de estágio e fiz algumas entrevistas em algumas multinacionais e a primeira que eu ingressei foi a Colgate na área de Customer Service e Logística e fiquei um ano e oito meses como estagiária. A Colgate é uma multinacional americana, ela é líder em creme dental mundial e é uma multinacional que ela te dá muita oportunidade para os estagiários em crescimento na empresa, ela tem um plano de carreira para os estagiários, então foi uma etapa muito importante para mim, que mostrou todo o meu esforço e o desempenho que eu tive na faculdade. Acho que a faculdade contribuiu muito com a parte teórica e principalmente com a convivência, saber liderar uma equipe ou mesmo conviver e conseguir contornar os conflitos que a gente tem num grupo. Eu escolhi a faculdade por causa da certificação, eu acho que é o que dá um grande peso no nosso currículo, eu acho, e principalmente pela estrutura da faculdade. É uma faculdade muito acolhedora e a gente teve muito contato próximo com os professores e isso possibilitou um network muito forte e também saber se portar no trabalho, saber a maneira certa, a postura que a gente deveria ter.